Fica com a visão borrada e tem a necessidade de afastar o texto para ler? Se você é como nós e já percebe dificuldade para enxergar letras pequenas, então você tem presbiopia. Presbiopia é apenas um dos sinais que chegou a hora de cuidar dos seus olhos e prevenir problemas maiores. Com ou sem óculos, o importante é enxergar bem. Quer saber mais? Ligue para 41 30 20 46 46. Médico de olhos, um olhar de confiança.